Alequina Zica, ela é bandida E tá roubando a cena de elantre de 30 Chama suas amiga, por favor convida Quanto mais Alequina, mais gostoso o baile fica Alequina Zica, ela é bandida Tá roubando a cena de elantre de 30 Chama suas amiga, por favor convida Quanto mais Alequina, mais gostoso o baile fica De elanta na porta do baile, chamando a atenção da rapaziada Ela chega e o baile para, de vestido tá é de bebê fumada De estandarinha no pé, usa um colar de diamante Exalando chua chua Ou as vezes paca o rabane, tá de absurda no rosto Vestido e um puto botando seu corpo Tá parando o baile todo E os homens tão ficando loucos Já tá com um copo de uísque na mão Já tá descendo até o chão E o baile todo olha pra ela Tá recalcada, tá braba com a situação Tá recalcada com a situação Porque ela é gostosa e vai até o chão Até homem casado parou pra olhar Mais top do baile, chamando a atenção Alequina Zica, ela é bandida Tá roubando a cena de elantre de 30 Chama suas amiga, por favor convida Quanto mais Alequina, mais gostoso o baile fica Alequina Zica, ela é bandida Tá roubando a cena de elantre de 30 Chama suas amiga, por favor convida Quanto mais Alequina, mais gostoso o baile fica Bateu no rádio pra ser mais amiga Que aí mais gostoso o baile fica E qualquer um desacredita Como são gostosas essas bandidas Uma chegou de 30, a outra chegou de R1 Aí sim, isso que é vida aqui Mina gostosa empinando o bumbum O baile funk tá parado Todos menores tão fascinados Alequina Zica, chamando a atenção De elantre de 30, chama suas amiga, por favor convida Quanto mais Alequina, mais gostoso o baile fica Alequina Zica, ela é bandida Tá roubando a cena de elantre de 30 Chama suas amiga, por favor convida Quanto mais Alequina, mais gostoso o baile fica Chama sua amiga, propor Yup garrafa Chama sua amiga, por favor convida Quanto mais gostosa o baile ficar Vejo que nãorate Nis Freitas dele